Estamos nós aqui de novo no Albrook Mall. Verônica, o que você está fazendo no Albrook Mall? Pô, você saiu de Santiago para ir para o Panamá? Por quê? Por quê? Porque lembra vocês há dois meses atrás que estávamos aqui mesmo comendo essa comida aqui. Não, essa comida aqui, essa aqui eu escolhi de novo. Então, por quê? Porque dessa vez, mira, mira aqui, olha, residente permanente que eu vim buscar hoje. E quem nós encontramos na imigração? Eu sei, vocês não conhecem, mas vocês devem... Quem? 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 Cante aqui. Quem? Ah, sou Júlio. Sim, Aguinaldo. E eu estava aqui comendo esse sanduíche com essas pessoas, vem comendo essas comidas, é tragada. Então, o Leandro está atrás da câmera. Leandro, se mostra. Então, é isso, pessoal. Agora, residente permanente aqui em Panamá. E estamos mostrando para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.